Todos e todas, é um prazerzão estar aqui no Fortaleza, no Nordeste, né? Eu acho que é hoje um reduto progressista no Brasil. Acho que o Nordeste hoje está mais progressista do que as outras regiões. Inclusive, outro dia gravei um vídeo dizendo que se ficar muito ruim, a gente vai começar a defender o separatismo. Não vai ter outro jeito. Criar a República Nordestina. Deixar eles com o Bolsonaro e a gente fica aqui no nosso canto. Fica com o povo, a cultura e as praias, né? É, as praias. E não, passa a cobrar ingresso. Igual o Fernando de Noronha. Se quiserem vir pra cá, tem que pagar por dia. Entendeu? E aí vai ser uma fonte de renda pro Nordeste. Bom, em 2012, depois de muitos anos como jornalista, repórter, repórter não dá opinião, né? E aí chegou em 2010, surgiu o Twitter. Acho que foi em 2009, em 2010, com a campanha da Dilma, o Twitter ficou muito forte. Eu comecei a dar opinião. Peguei gosto pela coisa. Falei assim, não, eu também quero dar minha opinião, né? E aí eu criei o blog e chamei ele de socialista morena em homenagem a Darcy Ribeiro e Brizola, que sempre foram meus ídolos. E porque também eu queria um negócio muito ideológico. Assumidamente socialista, comunista, bolivariano. Porque enquanto os jornais fingem que são imparciais, né? Que é a grande mentira, né? Um jornal com uma folha contratar o Boulos pra ser colunista, pra dizer que é plural. Isso não existe. E o que existe é uma imprensa plural. Ou seja, uma imprensa que tenha todos os espectros, todo o espectro político que vai da extrema esquerda até a extrema direita. Isso acontece em todos os países. No Brasil, não. Toda a mídia é de direita. Né? Eles conseguiram fazer isso no Brasil. Então, quando eu tive a ideia do blog, eu queria uma coisa ideológica. E aí eu criei o blog e as pessoas começaram a gostar. E o blog que surgiu pra ser a minha voz, eu percebi que tinha mais gente que queria soltar aquela voz. E aquele poderia ser um lugar pra outras pessoas soltarem a sua voz. E aí, esse ano, eu transformei o blog num site, que é um negócio maior. Socialista Morena Não Sou Eu virou um íconezinho da marca. E várias pessoas assinam matérias e opiniões dentro do site. A ideia é que seja uma cooperativa, né? Com financiamento pelos leitores. Agora, a gente criou, graças a um menino que o Azenha me indicou, o Leandro, que é craque, a gente criou o botão que as pessoas podem colaborar direto com o autor. Não passa nem por mim, né? Então, a pessoa, ao invés de assinar o Socialista Morena, assina as matérias do autor. Diretamente. Pra ter essa ideia de juntar a gente numa cooperativa, todo mundo ganhando um pouquinho, né? E aí, pesquisando pra fazer o site, eu comecei a pensar quem é que eu queria ser neste mundo da mídia, né? E aí, eu lembrei do Cidadão Kane, um filme de Orson Welles, não sei se vocês conhecem, que é um filme sobre um dono de jornal. E aí, depois eu lembrei do Chateau, que é um filme sobre um dono de jornal. E eu percebi que ser dono de jornal dá muito glamour e as pessoas se tornam personagens de cinema, da literatura. E aí, depois eu lembrei daqueles outros filmes sobre repórteres famosos, como Todos os Homens do Presidente, recentemente teve Spotlights, que são grandes jornalistas dentro do sistema, empregados. Eu não me identifico nem com um lado, nem com o outro. Eu não sou uma dona de jornal, eu não quero ser uma magnata da comunicação. Dentro do mundo dos donos de jornal, eu acho que o que eu mais me identifico é Samuel Weiner, que é um cara que era um menino pobre, do Bom Retiro, que se tornou jornalista. E depois, dono de um império de comunicações. E foi destruído por essa mesma direita, que hoje derrubou a Dilma, que fez o golpe. E que nunca foi, também, nunca fizeram nenhum filme, nenhum livro com ele. Ele mesmo fez sua autobiografia. E aí eu fui precisando, onde que eu estou? Em que modo? E aí eu comecei a, estava até falando para a Laura ontem, comecei a pesquisar a impressa operária. A impressa operária é uma coisa maravilhosa. Eu peguei um texto do Astrogildo Pereira, que é um comunista histórico, um dos fundadores do PCP. E aí eu descobri que um dos primeiros jornais operários do Brasil, não, o primeiro jornal operário do Brasil, surgido em 1845, em Niterói, se chamava O Socialista da Província do Rio de Janeiro. Isso, muitos anos antes da Revolução Russa, né? Porque o socialismo é anterior à Revolução Russa. E eu vi que é ali que eu me encaixo, é ali que eu me sinto em casa, né? Dentro dessa ideia, dessa concepção do jornalismo, do povo para o povo, que eu me encaixo. E me inspiro, né? Neles que eu me inspiro. Tem um cara chamado Edgar Lohenroth, um anarquista paulista, que tem um centro em Campinas dedicado a ele, que fez mais de 20 jornais operários. Qual era a vida dessas pessoas? O glamour? Ser personagem de filme? Não. Era entrar e sair da cadeia. Porque eles eram perseguidos, simplesmente, por colocarem nos jornaizinhos dele a visão do oprimido e não a do opressor. Porque os jornais, a gente tem na faculdade a ilusão de que a gente vai trabalhar no jornal, que o jornal pode ser imparcial. Mas, na verdade, todos os jornais dão a visão da classe deles. Eles não dão a visão do trabalhador, né? Uma das primeiras coisas que eu fiz, já tinha feito no blog e mantive no site, foi criar... Tem uma editoria de economia nos jornais, né? Dinheiro, negócios... Eu criei editoria de capital e de trabalho. São duas editorias diferentes. Uma delas, você vê, por exemplo, a junção da Monsanto com a Bayer, que o Azenha citou. E, na outra, você vê coisas como as denúncias de assédio moral, principalmente na nossa profissão, que nos jornais viram uma notinha de pé de página e que eu acho que essas coisas têm que estar na vida, porque tem que estar com destaque, porque todo mundo trabalha. A gente passa a maior parte da nossa vida no trabalho e essas coisas têm que vir à tona. Então, me inspirando nessa imprensa operária muito ideológica, eu tenho feito, com um pequeno grupo de colaboradores ainda, reportagens tentando ser, principalmente, um conscientizador da população, né? Porque eu acho que o que eles faziam com seus pequenos jornais, principalmente, era tentar conscientizar as pessoas. aqueles mesmos caras que escreviam as matérias, imprimiam, passavam a noite em claro. Tem um dos jornais citados pelo Astrogildo Pereira, que se chamava Jornal dos Tipógrafos. Houve uma greve dos tipógrafos em São Paulo e eles conseguiram... Não sei se era São Paulo ou no Rio, mas teve uma greve dos tipógrafos que durou dois meses. Os tipógrafos conseguiram tirar todos os jornais de circulação e fazer o deles... E durou dois meses esses jornais até que eles botaram a polícia, a justiça, para acabar com a greve. Então, eu acho que esses jornais, eles precisam ser resgatados. E uma sociedade democrática precisa ter espaço para todo tipo de pensamento. Esse é o verdadeiro pluralismo, né? E é nessa senda que eu vou seguir fazendo, sempre mostrando a visão do oprimido e não do opressor, como a gente está acostumado. Então, é o anti-cidadão Kane, o anti-ator que eu estou fazendo lá. E eu cheguei à conclusão a seguinte, que se eu ou a Zenha ou outras pessoas, a Laura, nunca seremos personagens protagonistas de filmes, nem de livros, nós nunca estaremos do lado dos que apoiam golpes. porque esses caras, cidadãos Kane, eles são os apoiadores dos golpes. Os donos dos jornais brasileiros são os apoiadores dos golpes. Nós somos os que estamos de lado da democracia. Então, isso, para mim, não tem preço. A gente, como eu estava falando ali com a Zenha, a gente só se pode, gente. Não tem ideia. A gente, o que nos espera nessa vida, isso aqui não é nem uma profissão, isso é um sacerdote que a gente faz. Digo para vocês, sinceramente, é sacrifício familiar, ruína financeira. Se vocês quiserem entrar para o mundo dos jornalistas alternativos, se preparem. Ruína financeira, hordas de bolsominions atacando o dia inteiro. Então, é um sacerdócio esse negócio. Agora, eu digo para vocês, eu nunca havia me sentido útil nessa profissão. Nunca. Eu nunca tinha percebido quão importante era, e que os jornais esqueceram, o papel social do jornalismo. E o que a gente está fazendo na mídia alternativa é exercer o papel social do jornalismo. E o principal deles é levar conhecimento. O que os jornais da mídia comercial hoje estão fazendo é levar ignorância, disseminar ignorância. Quando o jornal convida Kim Kataguiri para ser colunista, ele não está compartilhando conhecimento. Não está compartilhando. Quando tinha o Roberto Campos, que também não é questão de ser de direita ou de esquerda, eu não estou falando sobre isso. Estou falando sobre você ter um papel formador. Você tem que ter algum nível para escrever no jornal, pelo amor de Deus. Aquele carinha não tinha menor nível para escrever. Então, eu me sinto muito satisfeita de estar hoje exercitando o papel social do jornalismo e me sentindo útil à sociedade. Eu acho que é isso que a gente está fazendo e eu espero conseguir continuar fazendo isso até o fim da minha vida. Obrigada, gente.